Música Durante o Dragão Fashion Brasil, recebemos a visita do top maquiador Max Weber no lounge Márcia Travesoni, que bateu um papo super legal com ele. Uma conversa que a gente confere agora. Gente, olha o que a gente recebe aqui hoje no lounge MT, o Max Weber. Olha, o top maquiador do Brasil, maravilhoso, que a gente é fã e adora o trabalho deles. Segue muito o que ele faz, que só faz realmente coisas muito boas. Eleito pelas melhores revistas do Brasil, nacionais, internacionais, como realmente um grande profissional. Me fala um pouquinho da tua carreira, como foi que iniciou, conta pra gente que aqui do Ceará há mais proximidade disso. Comecei a trabalhar em outras coisas, fui office boy, fiz outros trabalhos até fazer o curso de cabelo. Aí minha mãe me matriculou num curso de cabelo, fui achando que não ia dar certo e acabou que foi muito bom, assim. As pessoas gostaram e a partir daí eu comecei a me interessar mais pelo cabelo, pela maquiagem. E com o tempo eu fui trabalhar numa agência de modelos, fazer book, lá 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 lá. E daí eu comecei a conhecer pessoas, fotógrafos, cabeleireiros. Comecei a me interessar mais e até o dia que eu conheci uma fada madrinha, tal. Eu conheci uma pessoa do Rio, conheci a Isabelle e outras meninas e aí eu comecei assim. A Isabelle começou a me ajudar muito, no começo meio fada madrinha, assim, a Isabelle Fontana. E aí eu continuei, fui indo, daí conheci o Giovanni, o Giovanni me apresentou o Miro, me apresentou o Duran. E a gente foi fazendo as parcerias e aí fui conhecendo outras pessoas. Aí comecei fazendo a Vogue, né? E depois eu fui fazendo a Elia, a Marie Claire. E aí foi indo, indo, assim, as coisas que a gente deseja. Quando eu tinha 15 anos eu queria conhecer muito, eu queria muito conhecer a Naomi, né? Por conta daquele clipe do George Michael. 15 anos depois eu tava no Rio, já tinha 30, 31 anos, assim. Aí teve um desfile, um desfile do Daniel e a Naomi tava nesse desfile. E eu acabei maquiando ela, foi o meu primeiro grande cachê e tal, assim. E a partir daí eu fui fazendo, 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 fazendo. Eu tô aí hoje, tipo, tentando fazer o melhor que eu posso no dia, dar foto com a modelo, com a atriz, ou com a noiva, ou com, né? Essa temporada de inverno, o que você tá apostando, o que você tá usando mais, assim? A gente vê as tendências e tudo nas passarelas nacionais e internacionais. Mas o que que realmente pega, vai pra rua, vai pro dia a dia da mulher? Eu acho que hoje, hoje o que tá indo mais poder, mais força é a boca, como a sua, que é uma boca que tá mais colorida. E os olhos, né? O inverno eu acho que sempre vai ter essa coisa de, apesar do Brasil ser um país quente, a gente tem, a porta tá aberta pra todos os produtos que a gente quiser ter, comprar, né? Então a gente vai ter produtos mais consistentes, que seguram mais, duram mais na pele, sem a aparência pesada, né? Sem ter essa aparência pesada que a gente tinha antes do pancake, por exemplo, né? Que era, tipo, uma junção. E eu acho que até na maquiagem você pode seguir o que você gosta, assim, né? Mas você pode ter uma pele perfeita, né? Que é o mais importante. A partir disso, a pele perfeita pode ser o quê? Um corretivo, às vezes, vai te deixar com uma pele perfeita, um blush, uma boca marcada. Você pode misturar a boca com o olho, o olho com a boca, é brincar. E se não der certo, você pode lavar. E isso que é o mais legal da maquiagem, né? Não ter que cobrar, sabe? De olhar no espelho e também lembrar que a pessoa nunca vai te olhar como, às vezes, você se olha. Porque, às vezes, quando a gente vai se olhar, a gente é muito mal com a gente mesmo, né? É mais legal com as pessoas do que com a gente. Então, tipo, vamos brincar mais. Maquiagem pode fazer e ela sai, ela sai. Não é, tipo, uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Então, a gente pode brincar um pouquinho. E uns 10 minutinhos antes pro espelho vai ajudar você a construir looks incríveis, assim. Só pra terminar, uma dica, um truque de maquiagem. Max Weber. Tenha sempre dois tons de corretivos. Tenha sempre dois tons de corretivos. Ou dois tons de base. Corretivo é uma base mais espessa, né? Porque, às vezes, a gente protege muito o rosto e esquece do corpo, né? Porque daí o corpo, a gente quer que ele esteja no sol. E o rosto, a gente sempre protege muito mais o rosto. Então, com duas tonalidades, seria a cor que você tem do sol e a cor que você tem natural. Você vai conseguir chegar nessa alquimia aí. Vai fazer uma brincadeira e chegar na tonalidade certa. Que é a sua. Obrigada. É um prazer conversar com esse grande nome da moda brasileira. Obrigado. Prazer. Eu que agradeço por ter feito o convite. Muito obrigado. A base para qualquer make começa com uma pele bem cuidada. E é esse cuidado que você vai aprender com a gente agora. Caderninho na mão para anotar, hein? Hoje a gente vai fazer aqui na Lara uma revitalização. Primeiro eu vou aplicar o demaquilante. Depois eu vou esfoliar a pele. E depois a gente vai aplicar uma loção tônica. E logo após a loção tônica, eu vou aplicar uma máscara. Para hidratar, para nutrir essa pele. E depois a gente vai deixar de uns 10 minutos. Vamos retirar essa máscara. E vamos fazer uma massagem com o hidratante. Para que quando ela vier com a maquiagem, ela vai ficar mais luminosa. A maquiagem vai dar um diferencial na pele dela. Gostou, Lara? Gostei, adorei. Então sigam as dicas de revitalização. Para que tenha uma pele sempre bonita e saudável. E aí, já está se achando mais linda do que nunca? É só pôr em prática as dicas do programa de hoje e fazer bonito por aí. Semana que vem tem mais M de Moda com tudo que você precisa saber sobre estilo. E não se esqueça, todo domingo no Diário do Nordeste, a coluna Zipper por Márcia Traversoni. Um beijão para todo mundo e até semana que vem. M de Moda com tudo que você precisa saber sobre isso.